Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula com o professor Bruno, uma aula de biologia. E continuando aqui o assunto sobre a evolução das espécies, nós vamos fazer um pequeno resumo sobre o que a gente viu no vídeo anterior para dar continuidade no assunto de evolução, ok? Então, primeiramente, só para a gente se situar aí onde nós estamos, né, vendo todo o processo de evolução, nós vimos no primeiro vídeo a definição da importância desse estudo, também vimos sobre fósseis e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais da ciência que estuda os fósseis. Qual que é essa ciência mesmo? Vocês estão lembrados? Vamos lá ver qual que é a importância da ciência que estuda os fósseis, que é chamada de paleontologia. Bem, então a paleontologia é a ciência que estuda os organismos que povoaram a Terra ao longo do tempo, então cujos restos e marcas de atividade se encontram preservados até o momento nos sedimentos que são encontrados durante as escavações. O estudo dos organismos é de grande importância aí justamente para a gente compreender toda a história da Terra. Então a gente tem fósseis encontrados aí há milhões de anos e a gente pode entender um pouquinho quais eram os organismos que estavam aqui na Terra durante esse período. Como passou muito tempo, todos eles hoje estão enterrados, né? A maioria foram preservados no meio dos sedimentos que estão aí nas rochas ou basicamente enterrados no solo também. Bem, então para a gente encontrar um fóssil, não sei se vocês lembram da aula anterior, mas nós falamos que a gente deve escavar. Então o processo de escavar o solo é um processo do qual a gente pode encontrar um fóssil. E qual é o processo de fossilização? O que é esse processo? Então para que tenha a fossilização, nós temos que saber que o organismo, né? Ou o animal, ou a pessoa, enfim, ela precisa ser rapidamente coberta por algum tipo de sedimento. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né? E a gente vai verificar cada um deles. Quais são os quatro processos de fossilização? Primeiro, quando os animais morrem, depositam-se no fundo do mar e aí se ele for rapidamente coberto por sedimento, ele pode preservar toda a parte de ossada dele ali dentro. Quando ficarem incorporados nos sedimentos, vão passar por fenômenos de diagênese e metamorfismo, ocorrendo a fossilização, tá? Então o que é a diagênese? É justamente toda a quebra da matéria orgânica que tem nos corpos dos organismos, e isso aí vai mineralizando e ocorrendo a fossilização. As rochas também, onde os fósseis são encontrados, né? Eles vão ser incorporados porque eles vão sofrendo também ali modificações que vão levar aí, elevar alguns estratos, certo? Bom, e o quarto item, o quarto processo de fossilização, é justamente devido à erosão. Então quando tem erosões que rapidamente cobre algum organismo, né? Recobre algum organismo, ele pode ser fossilizado conforme o sedimento que acontecer ali e parar em cima dele, ok? Bem, então quais são os tipos de fossilização? Para vocês memorizarem e entender bem sobre isso. Isso é questão também do ENEM, questão de prova, e vocês devem entender como que os fósseis são gerados. Primeiro nós temos aqui a mumificação, que é a conservação total. Nós temos o processo mineralização, moldagem e marcas. Quais são esses processos? A mumificação, ela preserva partes duras e moles do ser vivo. Já a mineralização, ela vai substituir a parte de matéria orgânica por sais minerais. Então tudo que é orgânico vai virar sal mineral, então nós temos a mineralização. Já a moldagem, a forma do corpo ou parte do corpo do ser vivo vai ficar marcada nas rochas. Eu vou mostrar depois algumas pegadas aqui de dinossauros, vocês vão entender como que isso parou marcado ali, tá? Justamente pela moldagem. Então moldou, ficou tanto tempo parado ali, que moldou a rocha e hoje a gente tem capacidade de encontrar esses vestígios no meio ambiente. E também as marcas aqui, né, que são os vestígios da atividade dos seres vivos. Quais são os exemplos? O primeiro exemplo de mumificação é o inseto no âmbar, né? Então quando a gente tem o âmbar, que geralmente você pode ter aí a extração de uma árvore, né? Onde ela tem aquela resina. Se aquela resina dela recobre um inseto, automaticamente é um sedimento. Então ela vai recobrir toda a parte do inseto e ele vai ficar protegido de oxigênio, de luz, de calor. E ele vai permanecer preservado ali dentro. Então é uma forma de preservar um organismo durante milhares de anos. E a mineralização, um exemplo básico, é os troncos das árvores pedrificados. Então devido ao processo, né, de sedimentação, ou seja, a árvore ser tomada por uma avalanche aí de solo ou qualquer outra coisa, um vulcão, por exemplo, né? Ela vai pedrificar todo o seu caule e aí isso aí é justamente a mineralização acontecendo. Nós temos também os modos internos e externos, ou seja, aquilo que deixa moldado na rocha tanto as pegadas de um dinossauro, né, devido ele ter passado por ali ou ter morrido ali, ficado durante anos a pata dele em contato com a rocha. E também o próprio ser está moldado ali, pedrificado, ok? E também as pegadas que vai entrar como marcas aqui sobre os fósseis que existem por aí. Bem, a adaptação das espécies. A adaptação das espécies, ela foi estudada e continua sendo estudada justamente pra gente entender todo esse processo. Por que que nós, seres humanos, hoje conseguimos nos adaptar no planeta Terra? Por que que os dinossauros já não existem mais? Por que que alguns animais estão sendo encontrados, né, novas espécies? Tudo isso faz parte da adaptação. E pra gente ter, né, todas essas, esses estudos realmente acontecendo, a primeira coisa que acontece no mundo científico é questionamentos. Então nós temos aí os questionamentos, as perguntas, e são lançadas algumas hipóteses pra responder essas perguntas. Então nós temos a hipótese aí que pode ser confirmada diversas vezes, e após confirmação dessa hipótese, aí sim, por meio, né, de experimentações e evidências, aí sim ela pode se tornar uma teoria. E é assim que nascem as teorias dos cientistas que vão estudando cada etapa da evolução, que entra aí a parte da adaptação. Seguindo em frente, nós temos aí a primeira teoria, falando de teoria da evolução. Então reúne uma série de evidências e provas, e essa primeira teoria aí, ela vai ter como prova, né, a evidência. Então a evidência vai ser automaticamente uma prova de que aquilo aconteceu. Então nós estamos referindo aí aos registros fósseis, justamente provando que existiu aquele organismo num determinado ano, e que depois ele pode ter passado, né, geneticamente pros descendentes dele, e assim por diante a gente tem a adaptação da prole desse organismo durante milhares de anos. Então a partir do momento que você tem esses vestígios, né, essas evidências, a gente vai formando quais são as hipóteses pra aquilo ter acontecido. Como que houve essa adaptação de um ser vivo viver numa década e depois viver em outra, né, o descendente dele viver em outra. Bom, tão forte evidência da evolução, né, dos fósseis aí, nós temos basicamente dos seres humanos. Então o ser humano é um exemplo básico de como a gente se adaptou no planeta. A exemplo disso, da modificação contínua que nós tivemos, nós tivemos aí o encontro, né, de alguns fósseis na África do Sul, que as evidências indicam que eram uma fêmea adulta e um macho adolescente que caíram num fosso há dois milhões de anos atrás, e isso aí traz as pistas, né, do período em que nós tivemos essas pessoas da época, né, são antepassados, né, da época, justamente que sobreviveram lá nesse fóssil até a sua morte. Então eles caíram ali, foram fossilizados pela sedimentação que aconteceu em cima deles, e aí quando foi encontrado foi possível verificar qual era a data de vida dessas pessoas, né, na época. Bem, então a adaptação, que é uma das grandes importâncias aí da evolução, é a capacidade do ser vivo de ajustar-se ao ambiente. Então ambientes diferentes, diferentes seres, diferentes organismos. Então pode ser uma outra evidência, ou, né, uma vez que, por seleção natural, os indivíduos mais fortes vão sobreviver e aqueles mais fracos vão acabar morrendo. Isso aí é lei da natureza. Então nós temos toda essa sobrevivência transmitindo aos seus descendentes tais características. Ao longo dessas gerações, né, foram determinadas as características, e essas características vão se modificando, justamente devido ao ambiente que aquele organismo está. Então exemplos, nós temos aí camuflagem e mimetismo. Olha só que interessante, pessoal, eu trouxe aqui pra vocês essas imagens, alguns exemplos sobre camuflagem e mimetismo, e a camuflagem nós temos dois animais de exemplo. Primeiro a lagartixa, que vocês podem ver ela aqui, a cabeça dela, o tronco, né, o corpo e o rabo, que é justamente um rabo que dá a característica da cauda de folha, que é o nome dessa lagartixa. Então ela fica escondidinha ali pra justamente sobreviver no ambiente. E a coruja também, né, então não sei se vocês conseguiram enxergar, mas nós temos aqui a coruja, que é muito parecida com a madeira, né, das plantas, com vegetal, e ela também está protegendo-se de ser predada. Aqui nós temos as borboletas, que já tem essa formação justamente pra aparecerem maiores, né, pro predador pensar duas vezes antes de atacá-las. E nós temos algumas formigas que têm características aí parecidas com de aranhas também, ok? Bem, e aqui eu deixo pra vocês, esse slide pra vocês procurarem a coruja, né, eu acho que não tá muito difícil de você tentar achar a coruja aí nesse desenho. Mas pra vocês notarem que é um tronco de árvore, e nós temos a coruja camuflada dentro do ninho dela aqui no tronco de árvore, certo? Conseguiu encontrar? Então nós temos a coruja bem no centro aqui, os olhos dela, justamente camufladinha ali, quietinha, se protegendo dos predadores. Então nós temos algumas características desses animais, justamente que vai trazer a adaptação deles para um determinado ambiente. Com isso nós temos que entender sobre analogia e homologia. São duas palavras novas que vocês devem entender pra vocês saberem a diferença de uma e de outra. Como que a gente vai saber? É justamente comparando a analogia, né, com a homologia. Então, ou seja, continuando aí, nós temos todos os aspectos morfológicos e funcionários. O que é morfológico? Meu braço é morfológico. Qual que é a função dele? Pra que que eu uso o braço ou a perna? Então são essas partes do corpo, dos organismos, né, dos seres vivos, que podem ser análogas a outros organismos ou homólogas a outros organismos. Então nós vamos entender melhor sobre isso. Para isso nós dividimos em duas evoluções. A convergente, anotem isso aí que isso é importante, a convergente e a próxima que eu vou passar aqui, que é a divergente, tá? Só vou voltar um pouquinho no slide. Então olha só. A evolução convergente, as estruturas análogas, elas desempenham a mesma função. Então eu grifei aqui pra vocês, né, deixei em negrito pra vocês não esquecerem. Análogas desempenham a mesma função, porém possuem origens diferenciadas. Exemplo, asas de insetos e asas de aves. Então a origem é diferenciada, mas qual que é a função da asa do inseto e a asa das aves? É a mesma função. Se é a mesma função, são características ou estruturas análogas. Não esqueçam disso. Bem, apesar de exercerem papéis semelhantes, né, não são derivadas aí das mesmas estruturas. A estrutura da asa do inseto é totalmente diferente da estrutura da asa do passarinho, né, da ave. Então nós temos aí presentes, né, ancestrais comuns que são exclusivos de cada uma dessas espécies. Continuando, na convergente, nós temos uma adaptação evolutiva acontecendo. Então há modos que semelhantes, né, à vida dos organismos pouco aparentados, desenvolveram aí estruturas semelhantes pra poder conseguirem sobreviver no planeta Terra. E já a evolução divergente, que é diferente da convergente, nós temos a homologia acontecendo. O que é homologia, professor? Estruturas corporais ou órgãos que possuem origem embrionária semelhante. Mas o que é isso, né? Então olha só. Homologia. A homologia tem a mesma função, exemplo, nadadeira de uma baleia e nadadeira de um golfinho. Pra que serve a nadadeira dos dois? Pra eles conseguirem nadar. Então é a mesma função. E também nós podemos ter funções diferentes na homologia. Asas de morcego e os braços do ser humano. Então os braços do ser humano, não, a gente não consegue voar. E as asas de morcego já conseguem utilizar aí pra eles voarem, certo? Se deslocarem de um local pro outro. Também nós temos as nadadeiras peitorais de um golfinho e as asas de uma árvore. Então são estruturas que têm funções diferentes. Isso é homologia. Então olha só. Outro tipo de estrutura que é sem função expressiva, que a gente foi deixando de ter, né? Devido à evolução dos seres humanos, é justamente a apêndice do nosso intestino e também o cóccix. Então se você ver, a nossa coluna, ela justamente termina onde teoricamente os antepassados utilizavam essa estrutura justamente pra parar de pé, né? E pra ter outras funções. E a apêndice do nosso intestino, ela não tem função nenhuma pro nosso corpo. Então ela parou, é um órgão que devido à evolução parou simplesmente no tempo e não serve pra nada ali. Mas ela permanece ainda no nosso corpo, porém sem função nenhuma. Ok? Então isso a gente foi carregando de outros ancestrais. E as evidências mais estudadas atualmente são as moleculares. Então nós temos aí basicamente o DNA ou proteínas, que são também passadas de pais pra filhos, onde nós temos todas as características genéticas sendo expressadas numa determinada população ou espécie daquele determinado indivíduo. Então olha só, mostra justamente a semelhança porque o DNA, ele contém as bases nitrogenadas, que são os ácidos nucleicos. E esses ácidos nucleicos, eles produzem as proteínas. Proteínas irão produzir a nossa orelha, o nosso nariz, os nossos olhos, vão dar a cor dos nossos olhos, tipo de cabelo. Então cada população dos seres humanos tem características diferentes, características genéticas. E essas características, elas também fazem parte aí da evolução dos seres humanos. Diferentes ambientes, diferentes características genéticas que vão expressar as nossas diferenças fenotípicas, que é o que a gente consegue ver naquela determinada população. Bem, então nós fechamos a parte de paleontologia e vocês não devem esquecer, olha só pessoal, que a paleontologia é a ciência que estuda os organismos que povoaram a terra ao longo do tempo e cujos restos e marcas de atividades se encontram preservados nos sedimentos. E aí é onde os paleontólogos conseguem, por meio da escavação, justamente conseguir descobrir a idade daquele fóssil, ou descobrir o próprio fóssil, e aí abre um leque de opções de estudos para saber qual era aquela população ou aquela espécie que sobreviveu numa determinada época no nosso planeta. Eu vejo vocês num próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.